Hoje é a vez de vocês shipparem, seus amigos. Hoje sem date shipper, vocês vão shippar, tá? Quem foi indicado pelo túnel como shipper vai ter que escolher um match perfeito para um amigo. Túnel, quem é o shipper de hoje? Me fala, assim, quem você pensa que pode entrar no túnel e conquistar a Thayane? Tipo assim, sei lá, ai nossa, eu tô pronta. Olha, todos esses dias, desde o primeiro dia, eu já tinha pensado, já tinha arrumado. Eu vou até arrumar aqui meu cabelo. Peraí, deixa eu só perder meu cabelo. Acho que é a Pamela. Vi que alguém já tinha pensado. Vai lá, Pamela! Olha a Pamela! Chegou o meu momento. Eu tô muito feliz. A expectativa geralmente eu não coloco porque eu gosto de ser surpreendida. Ó, Pamela, faz esse túnel render, faz esse date bombar. Pode deixar. E daqui a pouquinho quem sabe, né, gente? O túnel não dá outra oportunidade de outros dates. Ai, tô muito feliz. Ai, Thaís! Pra Thaís passear. Não pode acontecer, né? Sejam bons não vitriões, hein? Então, quero ouvir a reclamação do Matheus. Pode deixar. Também... Bota... Bota pra quebrar. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Tá? Beijo, gente. Bota aí. Beijo! Obrigada! Tchau, bumbum! Beijo! Caraca! Eu vou tomar meu banho! Dá licença! Fica cheirosinha! A Thaís falou muito da Thay. Leonina, pretona. E eu tô muito curiosa pra conversar com ela. Então eu tô, tipo, muito empolgada. Queria que você falasse umas coisinhas pra ela. Falo. Quer falar? Aham. Pode falar. Falar... Eu quero saber como que ela tá lá. Se ela tá bem. Na convivência? Se tá todo mundo tratando ela bem. Tá. E eu quero que você fale pra ela curtir muito. Porque possa ser que a próxima vez eu saia. Então, tipo, pra ela curtir pra caramba. Amiga, não fica com esse pensamento de próxima vez eu saia. A Dani tá jogando toda hora, é isso. Toda hora. Ela não tá querendo ser minha amiga pra poder ficar falando toda hora, fazendo brincadeirinha. Ela falou de novo? Sim, toda hora. Mas com você? Não. Tô falando. Falando geral. Ai, quem deveria sair era outra pessoa. Ai, não sei o que, não sei o que. Mas não é isso. Era pra briga que deu. Era pra essa briga. Queria falar pra ela, pra ela poder avisar minha amiga do que possivelmente podia acontecer. Então eu quero que a Thay aproveite muito lá do outro lado. Porque a gente não sabe até que horas isso vai acontecer, até que horas isso vai rolar. Tchau. Tchau.